Olá galera, sou o Leanderson Amorim do Nordestinos Paulistanos, estamos aqui no Ceará fazendo essa matéria especial, o blog Nordestinos Paulistanos, é, essas imagens maravilhosas que vocês estão vendo, é da praia Barra Nova, é, aqui na cidade de Cascabel, a 80 quilômetros de Fortaleza, essa maravilha foi feita para vocês, vocês devem conhecer, foi uma exclusividade do Nordestinos Paulistanos, fazendo essa matéria especial para mostrar o melhor do Nordeste, o melhor do Ceará, o melhor do turismo brasileiro para todos vocês, aproveitar o máximo, aproveitar bem aqui, prestigiar essas maravilhas do nosso Nordeste brasileiro. Valeu gente, olha as imagens aí para vocês se divertirem, acompanhar o nosso trabalho aqui no Nordeste, valeu, nossa viagem, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.